Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Olha eu aqui com os retalhos hoje, nessa quinta-feira, né, pessoal? Hoje nós não vamos fazer jeans, tá? Retalhos de jeans, não. Hoje é tricoline, tá, pessoal? Faz tempo já que tá esses quadradinhos aqui, de 12 por 12, cortadinhos aqui, esperando, né, que peça que a gente vai fazer, né? E hoje, eu tava pensando assim, nossa, que peça que a gente vai fazer hoje, que peça que vai fazer hoje, aí tive a ideia de tá fazendo uma peça muito bacana, que eu já até fiz aqui no canal, porém, essa medida vai ser um pouquinho diferente, tá, pessoal? Vai ser um pouquinho diferente. A medida que a gente vai usar aqui vai ser 12 de largura por 23 de comprimento, tá? Então, essa medida eu vou, eu uni aqui, né, eu escolhi esses tons aqui, tudo com rosa aqui, ó, escolhi de coração, de borboleta, tudo mais ou menos o mesmo, o mesmo tom, pra tá fazendo aí umas combinações com os retalhos, né, tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, eu vou tá usando, é retalho também, esse daqui, tá, pessoal? Eu tenho, eu tenho um saco de retalhos, né, peças maiores, menores, eu achei essa pecinha até maior aqui, esse tamanho, é, de dublado, tá, pessoal? E daí, essa daqui vai dar pra mim fazer o forro, tá? Então, eu vou cortar aqui o mesmo tamanho, então, duas vezes, tá? 12 de largura por 23 de comprimento, muito facinho, tá? Para os bolsinhos, é, pra colocar os absorventes, a gente vai usar, é, duas vezes, é, duas vezes 20 por 12, duas vezes 20 por 12, tá, pessoal? Aqui eu uni também, ó, tinha dois quadradinhos de borboleta e eu uni aqui, ó, esse eu vou rebater, esse eu já rebati aqui, ó. Ó, pessoal, já rebati o outro bolso aqui, ó, né, agora nós vamos posicionar assim, pessoal, aqui vai ser o meu dublado, que ele vai fazer uma parte de estrutura, ele vai dar uma estruturinha ali pra minha peça e vai fazer a parte do forro, tá? Porque tem essa cor pink aqui, é bem bonita, né? Então, nós vamos colocar assim, ó, o rebatido virado pra dentro, bem bonitinho. E esse aqui também, ó, tá? Vamos colocar assim, e essa parte aqui é 9 por 12, tá, pessoal, que vai ser a parte do fecho, 9 por 12. Aí, eu passei, dobrei ao meio, né, passei um pé de máquina por toda a volta, ó, pé de máquina por toda a volta, vou desvirar essa peça, tá? Se quiser rebater, pode rebater, né, pra posicionar aqui, aí é só dobrar, assim, ó, quer ver? Aqui tem que desvirar bem bonitinho. Quem vai fazer por produção, né, não tem necessidade de rebater, né? Mas, fica mais bonitinho, né, rebater, certo? Vou rebater aqui toda a volta. Aqui, pessoal, ó, depois é só dobrar, deixa eu dar uma cortadinha aqui. Olha o vento. Aqui, pessoal, ó, é só dobrar o meio, né, medir o meio aqui, bem certinho. E medir o meio do bolso aqui, certo? Ó, medir o meio do bolso e depois posiciona aqui. Depois que eu rebater, eu vou posicionar aqui, ó, tá? Vou posicionar aqui, pessoal, ó, e já vou pegar a minha parte que vai ser a parte do meu direito da peça, tá bom? E vou posicionar aqui, passar uma costura toda a volta, certo? Deixando uma abertura. Então, aqui, como que eu gosto de fazer? Depois que eu rebater aqui, eu vou passar uma costura de segurança aqui pra prender, né, essas partes, tá? Pra não sair do lugar. E depois venho com essa, tá? Já rebatendo toda a volta e deixando a abertura pra desvirar, tá? Daí, eu já mostro pra vocês. É muito fácil de fazer, tá, pessoal? Pessoal, ó, hoje também a Natália Medina está colocando ali vídeo no canal dela, tá bom, pessoal? Sobre reaproveitando retalhos. Corre lá pra vocês verem, depois da minha aula, vocês correm lá pra vocês verem, tá? A aula da Natália. Clica no link que vai tá aqui na descrição, tá? Pra vocês verem o que que ela colocou lá. É sempre aula muito bacana, muito proveitosa, pessoal. Aproveite aí os retalhos, olha quantos retalhinhos que eu tenho aqui, fora o que eu tenho na sacola ali. E tenho retalhos de dublado, como eu falei pra vocês, né, que eu aproveito também. Eu aproveito de manta, aproveito retalhos de dublado, de jeans, de tudo, pessoal. PVC também tem uma caixinha de sapato ali. Numa próxima aula eu mostro pra vocês. Tem bastante retalhinhos que dá pra fazer bastante coisa. Então, aproveite os retalhos que vocês tenham aí. Seja pra vender, seja pra vocês presentear a sua cliente, né, dar de brinde, tá bom, pessoal? Então, a Natália, ela sempre coloca lá, tá? Depois vocês clicam aqui no link e se inscreve no canal dela lá, tá bom, pessoal? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, ó. Não esquece do like, tá, pessoal? Porque aí o YouTube entende que você tá gostando da aula. Se inscreve no canal, acione o sininho cinza, tá? Pra vocês receberem sempre as notificações dos vídeos que a gente tá colocando aqui, tá bom? Ó, pessoal, já rebati aqui o fecho, tá? Coloquei bem no meinho aqui, bem certinho. Passei uma costura de segurança desse lado e desse. Eu prefiro fazer assim, tá bom? Mas se o tempo for curto aí, vocês alfinetam tudo, né, e já faz direto, certo? A gente explica porque tem pessoas iniciantes, né, pessoal, que tá fazendo aí pela primeira vez, tá bom? Ó, então aqui agora é só passar a máquina por toda a volta, deixando uma abertura aqui, certo? Ó, pessoal, passei toda a volta, tá? Uma coisa muito importante é cortar os cantinhos, ó. Os cantinhos, né, pessoal, ó. Que é bom cortar, tá? Pra dar um acabamento bem legal aqui, ó. Tá? Deixei uma aberturinha. Uma aberturinha mesmo, viu? Olha o tamanho que eu deixei. Vamos ver se eu consigo desvirar por aqui, tá, pessoal? Vou desvirar aqui. Se eu não conseguir, vou ter que abrir mais um pouquinho. Desvirar e mostrar pra vocês, tá? Ó, pessoal, eu consegui desvirar por aquela aberturinha mesmo, tá bom? Ele não ficou muito grosso, né? Ficou bem bacana. Já coloquei o tic-tac aqui, pessoal. O tic-tac não tem segredo, né? Aqui, ó. Vocês vão ter que vir por dentro aqui, pessoal, porque senão vocês vão prender o bolsinho, tá? E colocar só desse lado, certo? Aqui coloca a fêmea e coloca o macho aqui, tá? E fecha aqui, certo? Ó, pessoal, a pilha de absorvente que tem aqui, ó. Tem seis absorventes aqui. Vamos ver se cabe aqui. Cabe tudo aqui, pessoal, ó. Tudo bem que ele é do fino, né? Ó, aquele mais fininho. Mas, se for do grosso, cabe dois. Dois desse lado e dois desse. Desse fino, cabe três. Olha pra vocês verem, pessoal. Que bacana essa peça. Faça pra você, faça pra presentear, faça pra dar de brinde, tá, pessoal? Aproveite os seus materiais que tá parado. Às vezes fica, ai, o que que eu vou dar de brinde pros meus clientes? Aí, ó. Uma opção bem bacana aí pra vocês, tá? Esse porta absorvente aí, tá bom? Eu já fiz ele aqui no canal há muito tempo atrás, em outra medida, um pouquinho maior, tá? Mas, eu gostei demais com os retalhos, pessoal. Olha, que bonitinho que fica uma perfeição, né? Pessoal, ó, não esquece de deixar o like, tá? Espero que vocês gostaram da dica aí. E dá uma espiadinha lá no canal da Natália, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus!